Para terminar a segunda parte do Viver Aqui, continuamos, pois claro, está com a magia de Natal, agora na Póvoa de Barzim. Depois da Rita se deliciar com a sua própria terra, Santa Maria da Feira, que se veste com o Perlinho, vai-nos agora dar a conhecer todas as novidades natalícias deste mesmo município. Portanto, Rita, queremos saber todas as novidades e há uma pessoa que não pode mesmo faltar, que é o Pai Natal. O Pai Natal já chegou à sua casa aqui na Praça do Natal, na Póvoa de Barzim. Pai Natal, muita gente que tem vindo fazer os seus pedidos. É verdade, minha querida. Temos recebido as pessoas todas aqui com muita alegria, sejam crianças ou sejam adultos. Qual é a mensagem para este Natal? Muita paz e felicidade e, acima de tudo, saúde. Saúde para todos. Ho, ho, ho! Feliz Natal! Obrigada, Pai Natal. Começamos assim esta conversa e a descoberta pelo Natal em Póvoa de Barzim, para descobrirmos também o que mais está a acontecer por cá. Deixamos o Pai Natal e temos connosco o Presidente da Câmara Municipal aqui da Póvoa de Barzim, Ayres Pereira. Muito boa tarde e obrigada por se juntar a nós. A magia natalícia faz-se sentir já na cidade, não só para os mais pequeninos, mas para todos aqueles que a visitam. Sim, desde a semana passada que demos início àquilo que são as nossas festividades de Natal e a todo este conjunto de equipamentos que temos disponibilizados para esta época, com a inauguração e com a festa de chegada do Pai Natal aqui à Praça do Almada, aqui frente à Câmara Municipal. E portanto, desde esse dia que temos um conjunto de iniciativas, todas muito vocacionadas para as crianças e também como forma de animar, digamos, a nossa zona comercial, que é sempre também um objetivo nesta altura do ano, que os nossos comerciantes possam, de alguma maneira, satisfazer tudo aquilo que são as pretensões de todos os que querem fazer a tal cumprinha de Natal, seja ela de última hora ou seja ela a cumpra mais importante. E portanto, este é o nosso centro nebrálgico, é aqui que vêm as crianças das nossas escolas, para poderem confraternizar com o Pai Natal, para poderem assistir a espetáculos de teatro, para poderem assistir a toda a animação que nós realizamos aqui neste espaço. Ou seja, esta praça, no fundo, transformou-se, nesta época natalícia, num centro quase que cultural, não é? E que também dá destaque ao artesanato da cidade. Sim, nós temos também uma componente com o nosso artesanato, a nossa camisola-paubeira, a nossa gastronomia, as nossas rabanadas, ou seja, aquilo que a Pauva de Varzim tem de diferente e que diferencia a nossa cultura e diferencia a nossa terra. E portanto, aqui fazemos este encontro, é na Praça do Almada que até ao dia 23 se passam todas as nossas animações, para depois passarmos na semana seguinte para aquilo que é a passagem de ano, frente ao casino da Pauva de Varzim, onde faremos uma enorme festa também aberta a todos. Aqui na Pauva de Varzim é tudo de graça, ninguém paga nada. E portanto, é uma forma que nós temos de retribuir o muito carinho e aquilo que é a admiração que as pessoas têm pela nossa terra. E nesse sentido fazemos esta animação para as nossas crianças e para os adultos e também com uma componente naturalmente de atratividade para o nosso comércio. A nossa rua pedonal, aquilo que é o nosso comércio tradicional, nesta altura também está animado com a iluminação das ruas, com uma decoração própria nos arruamentos, como forma de fazermos com que esta seja a época de magia. A época que permite todos os sonhos às nossas crianças, a todos aqueles que ainda acreditam no Pai Natal. Eu ainda acredito no Pai Natal e portanto é esta a época que nós utilizamos com música, música ambiente, também para um Vida Placar Municipal. E dizermos que esta é uma festa produzida por poveiros para poveiros, porque é também muito importante darmos àquilo que é o nosso setor cultural, a oportunidade durante esta época, poderem também eles próprios ter animação, poderem também eles próprios participarem na nossa festa. E portanto é este o nosso cartaz de Natal para os próximos dias. Ou seja, não só trazer os visitantes, que nesta altura também acho que há muita gente que faz as suas visitas natalícias e também aproveito ao fim de semana para ver a magia natalícia de outras cidades. Mas falava aí da festa, no fundo, dos poveiros para poveiros, porque também a época Natal é família, não é? E no fundo aqui estarão em família a celebrar esta época. A época Natal é sem dúvida uma época de partilha, de solidariedade. É uma época em que nós queremos que todos tenham acesso a um Natal digno. E portanto o país também vive momentos particularmente difíceis, as nossas famílias vivem momentos muito difíceis nesta altura, e esta época tem que ser naturalmente uma época solidária, em que aqueles que têm mais possam dividir com os que mais necessitam. E portanto também estamos muito atentos a essa realidade, com os nossos cavados de Natal também disponíveis para as famílias que mais necessidades têm, para que todos nesta noite se sintam iguais. Se sintam iguais, que as nossas crianças não sintam a diferença que possa existir aqui ou ali. E portanto o município tem também este sentimento de partilha, este sentimento que envolve as nossas associações, o voluntariado, que vão até aos nossos centros ocupacionais, que vão até aos nossos centros onde damos apoio a crianças, para que todos se sintam abraçados por este período, por esta época, que essa ensembradora é uma época em que estamos mais sensíveis. É uma época em que pensamos o que é que me vai acontecer no próximo ano, quais são os meus desafios, quais são os sonhos que eu ainda não realizei. É verdade. E portanto digamos que aqui o Natal e o município... Traz uma certa nostalgia, não é? Também traz, também traz. E também uma retrospectiva do ano, não é? É, e primeiro pensamos todos que no próximo ano fazemos todos mais um ano. E portanto isso também é o caminhar natural que a vida nos vai proporcionando. E nesse sentido o Natal é aquela época onde há uma preocupação muito grande com o equilíbrio da nossa sociedade. E isso sente-se aqui, e vocês fazem esse esforço nesta época essencialmente também, não é? E o facto de trazerem a esta praça o comércio local também, não é? Apoiar estes artesãos e estas unidades que no fundo também já fazem parte aqui da Póvoa, é muito importante também. É, é muito importante. Nós podemos fazer isto de uma forma mais plástica, que era contratar empresas que vinham aqui, que traziam aqueles produtos que nós vemos em qualquer feira de Natal. Mas nós aqui gostamos de envolver os nossos comerciantes. Gostamos de envolver aqueles que têm alguma coisa a ver com o Natal. Seja ele artesanato, seja ele o chocolate, sejam ele as bebidas próprias do Natal. E portanto queremos fazer isto de uma forma mais íntima, de uma forma mais próxima. E portanto a recompensa é ter sempre isto cheio de gente, ter as ruas animadas, ter as pessoas a participar, e fazer com que a Póvoa seja naturalmente uma terra de alegria, e nesta época seja uma terra em que você sai à rua e encontra sempre alguém que conhece. Exatamente. E que já pergunta, já compraste a minha prenda, o que é que tu me vais dar este ano? Se não for mais um beijinho de fraternidade e um beijinho de amizade, que faz parte naturalmente da nossa vida. É uma bela mensagem também que fica, Sr. Presidente. Muito obrigada por ter estado connosco aqui esta tarde. Entretanto, as luzes da árvore de Natal também se acenderam, e eu vou deixar-me ficar por cá mais um bocadinho, a sentir esta magia natalícia. Vou tentar descobrir ali também as barraquinhas de artesanato que nós falávamos há pouco, e é por isso mesmo que tenho de ficar desse lado para nos acompanhar. Até já. Muito bem. É um até já, aliás, à nossa Rita Spassandim, ao Francisco, à Diana e à Venha, porque agora seguimos para um pequenino intervalo e voltamos daqui a nada com Natal e mais umas quantas novidades. É um até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.